Amigas, amigos, paz e bem, estive com o Papa Francisco. No dia 11 de maio, já se passou mais de um mês, estive com o Papa Francisco no Palácio Apostólico para uma audiência privada. Encontrar-se com o Papa é sempre uma alegria muito grande. O encontrei de bom humor, atento, preocupado com os rumos da humanidade e esperançoso na dinâmica da ação evangelizadora que desperta nas comunidades eclesiais a mística do encontro. Ouvir as palavras de estímulo e encorajamento me faz remeter no início do cristianismo quando São Pedro assume o primado da igreja sob ameaças e perseguições. Arcar, apesar de uma multidão de colaboradores, exige muita lucidez, espiritualidade sólida para manter os rumos da igreja sob os alicerces dos apóstolos. Receber a bênção do Papa é grande estímulo para seguir avante no ministério do pastoreio na Arquidiocese de Maringá. Na festa das colunas da igreja São Pedro e São Paulo encontramos a solidez da igreja, instituição divina que segue os passos de nosso Senhor Jesus Cristo impulsionado pela ação do Espírito Santo para manter a tradição apostólica, hoje conferida ao Papa Francisco, ao qual somos fiéis e agimos em comunhão. Assim como Jesus foi rejeitado pelos sumos sacerdotes, Pedro foi perseguido, martirizado. Hoje encontramos os que se dizem fiéis à igreja, rejeito pontificado do Papa Francisco. Os hipócritas do tempo de Jesus, com suas escolas, continuam dividindo e impedindo a ação libertadora da igreja que caminha junto, ouve, cuida, cura as feridas causadas pelo pecado da divisão e do ódio. A igreja sofre as dores das pessoas oprimidas, violentadas, excluídas e massacradas pelo sistema injusto, opressor, dominador, como nos tempos do Herodes. O mesmo sistema cala, bloqueia e ameaça quem anuncia a verdade e a justiça. Paulo, aquele que era perseguidor dos cristãos, ao se converter, fez a mesma experiência ao sofrer nas prisões. Em suas cartas, faz sua autocrítica e anima as comunidades cristãs a serem fiéis a Jesus Cristo, apesar das perseguições e martírios. Ao entrar no Vaticano, andamos pelos corredores, salas, auditórios, centenários, construídos para proteger o pontífice, que ao longo da história da igreja, foram perseguidos e ameaçados na vida pessoal, na doutrina, nas incompreensões humanitárias que buscam o caminho da justiça e da verdade. Juntamente com São Pedro, celebramos também São Paulo, apóstolo. Ambos, com personalidades diferentes, comungaram a mesma fé e autenticidade no anúncio e testemunharam Jesus Cristo. Foram martirizados, reafirmaram pela ação do Espírito Santo as raízes da Boa Nova. Saulo, o apóstolo Paulo, é o missionário do Senhor. Andou por mar e terra, anunciando pela primeira vez a Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças à sua ação missionária, o Evangelho chegou aos confins do mundo. A igreja na Arquidiocese de Maringá tem a mesma ousadia, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para implantar a justiça, socorrer aos doentes, pobres e excluídos, amar todas as pessoas sem distinção de raça, nação, posição social. Saber ouvir é dar atenção às pessoas, sobretudo as mais vulneráveis e sofridas. Cuidar é a arte do acolhimento, da intimidade, do zelo. Curar é a superação de toda discórdia, divisão, manipulação. Com essas palavras do Papa Francisco, ao concluir a audiência pessoal, me estimulou para que se criem estruturas do encontro em nossas comunidades de fé, especialmente ser mais presença nos bairros e prédios onde as famílias, as pessoas nas mais diversas situações têm dificuldade de se encontrar. É no encontro que nos conhecemos, nos enriquecemos, nos amamos e vivenciamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe, vos conduza para a unidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.